Música Durante a consulta, conversa-se muito sobre quais são as expectativas que o paciente tem em relação à cirurgia. O que ele deseja no formato do nariz, na ponta, nasal, quais são as expectativas que ele tem. E eu preciso também explicar o que eu consigo fazer dentro dessas expectativas que ele tem, do que é possível nas limitações da técnica, de acordo com a análise estética facial que é realizada do paciente, que é variável segundo a raça, a pele, o sexo e outras características. Então, nessa consulta, é feita uma análise estética detalhada, onde eu vou avaliar a distância entre os olhos, a distância do nariz, o tamanho, a boca, o queixo, o corpo do paciente, etc. É feito também um estúdio fotográfico, onde eu tiro fotos e faço uma manipulação de imagem através de um software, onde eu posso ver, fazer uma simulação, não é uma garantia de resultado, é uma simulação do que o paciente deseja em relação à cirurgia. Então, muitas vezes, o que o paciente fala, ah, eu gostaria de um nariz um pouco mais côncavo, um pouco mais arrebitado, e ele está criando uma imagem na cabeça. Só que muitas vezes, a imagem que eu estou criando na minha mente é diferente da que ele está criando. Então, para a gente conseguir afinar e melhorar essa comunicação, é que eu utilize esse software de manipulação de imagem. Eu posso, então, no software, abaixar um pouco o dorso, levantar um pouco a ponta, afinar, e o paciente tem uma ideia aproximada do resultado que ele vai obter. Então, sim, é possível você sugerir ou dizer o que você espera da cirurgia, e eu, em contrapartida, te digo o que eu consigo obter através das técnicas cirúrgicas disponíveis. E eu, em contrapartida, te digo o que você espera da cirurgia.